Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode jogar Cuphead com duas pessoas, né, de duas pessoas aqui no PC. É muito rápido, é muito fácil. A primeira coisa que você vai fazer é entrar aqui no Cuphead, ok? Você vai selecionar aqui o seu mundo, então eu vou entrar aqui nesse daqui mesmo. E depois de você ter entrado, o que que você vai fazer? Bom, se você estiver com o seu amigo aí do seu lado, né, no caso na sua casa, ou você estiver na casa dele e vocês estão no mesmo local, ele vai clicar aí no botão de um controle, ok? Você precisa adicionar um controle ao seu computador e aí sim você joga clicando em qualquer botão do controle. A mesma coisa vale para o teclado, então se você está jogando no controle, peça para ele apertar qualquer botão do teclado que ele vai entrar no jogo. Porém, se o seu amigo não está no mesmo local que você, também tem uma forma de vocês estarem jogando. Você vai segurar o Shift e apertar o Tab, vai abrir essa parte aqui na Steam e você vai clicar com o botão direito no nome de alguém, né? No caso do seu amigo, você clica com o botão direito no nome dele e vai estar aparecendo estas opções aqui. Enviar mensagem, iniciar conversa, etc. A opção que interessa a gente é esta daqui, convidar para Remote Play Together, ok? Você clica nesta opção. Eu não vou clicar porque eu não tenho ninguém para demonstrar no momento, porém você convida a pessoa, vai aparecer uma mensagem dela aqui na caixa de mensagens da Steam e você pede para ele aceitar o convite, que aí sim ele já vai entrar aqui na sua partida do Cuphead. Agora, se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o like e que se inscreva no canal para receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal.